Durante essa semana, a TV Gazeta está exibindo uma série especial para celebrar os 25 anos do Primeiro Mundial do São Paulo. O episódio de hoje está centrado no grande comandante daquele time, o mestre Pelé Santana. Jô Tricolor, Jô Tricolor, Jô Tricolor Campeão como jogador, conhecido como o Fio de Esperança. Pelé Santana pendurou as chuteiras para virar técnico de futebol. Em 1979, comandando o Palmeiras, iniciou uma grande parceria com o preparador físico, Moraci Santana. A fama de pé frio deixou o Tele Santana desiludido com o futebol, após duas derrotas em Copas com a seleção brasileira. Infelizmente, a seleção de 82 foi excelente, de 86 também, mas ele era chamado pé frio, era perdedor. E com o São Paulo ele conseguiu essas conquistas todas de maneira fantástica. Ele pôde mostrar toda a competência dele. Dedicado, exigente, perfeccionista. Graças a isso, o mestre ganhou a fama de chato, mal-humorado e ranzinza. E até avarento. Um dia nós estávamos nos Estados Unidos, estávamos com a mulher dele, Ivanete, que era muito simpática. Nós entramos no supermercado e ela queria um batom, alguma coisa assim, e queria tomar um café. Eu me lembro que ela falou na frente dele, ele falou, não, ou batom ou café, né? Nós dois, não. É brincadeira, né? Curiosidade, né? O pessoal falava, ó, o véio vem vindo, hein? O véio vem vindo. E todo mundo começava a sair da frente dele, cara. Nem pra dar boa tarde, nem pra dar bom dia, nada. A gente saía da frente dele porque quem ficasse na frente era alvo do cara, né, meu? Ele cobrava demais, ele era muito exigente. Perfeccionista. Isso, perfeccionista, exigente. Às vezes a gente ganhava o jogo de 3x0, mas tinha condições de ganhar 6x0. Ele não estava contente. Ele ia, no outro dia, chamar a atenção do grupo. Ele se sentia pai de todos nós. A gente, às vezes, ia para o teatro, ia para o cinema. E ele que mesmo que fazia com que a diretoria comprasse os ingressos para a gente ir. O ex-presidente do clube relembra que a relação com o Tele era sempre conturbada. Um dia ele, até foi um conselho, na verdade, foi um conselho velado, mas foi um conselho que me ajudou muito. Eu, quando eu assumi o São Paulo, o São Paulo estava mal, não, o Paulista estava, o clube também desfigurado. E eu achei que tinha que dar uma assistência pessoal aos atletas, tal. E comecei a viajar com o São Paulo para o interior, para os jogos do Paulista, tal. Um dia o Tele chegou para mim e me disse, presidente, sabe lá no Fluminense, quantas vezes nós vimos o presidente durante todo o mandato dele? Eu falei, não, ele falou duas vezes. Aquilo foi uma advertência, me chamou, como quem diz, não se meta aqui com o jogador, fica afastado, fora, fica uma figura a mais. E apareça quando for de conveniência, isso realmente me valeu. O jogo contra o Seu, o São Paulo jogou muito mal, mas jogou visivelmente mal, não precisa ser nenhum bom entendedor para verificar. E eu falei, puxa, hoje fomos mal, ele falou, o que você entende de futebol? Eu era o presidente. Eu tinha que ter mandado ele embora na hora, né? Porque isso era desrespeitoso, inclusive, né? Camiseta polo vermelha e calça social. Foi desta maneira que mestre Telesantana ficou imortalizado neste banco de reservas. Era sério na maneira de se vestir, mas também gostava de correção e honestidade. Exatamente por isso, não foram poucas as vezes em que Telesantana pensou em abandonar o São Paulo. A cada seis meses ele ameaçava, né? Porque não tinha contrato escrito e tal. Na verdade, o dia me disse, com toda razão, para a época sobretudo, que ele não interessava que os jogadores ganhassem, mas ele queria ser o mais bem pago. Porque não tinha nenhum jogador acima dele, né? A vida pessoal dos jogadores também era observada de perto. Ele era a mistura do pai, aquele pai antigo, né? Que eu sou o pai, eu que mando e assim tem que ser. Você nunca está certo, sou eu que tenho razão, mas eu quero isso para o teu bem. Eu peço isso para o teu bem. Eu peço porque eu gosto de você. Isso era Telesantana. Na oportunidade, eu queria trocar de apartamento, porque eu sempre morei no Morumbi, né? Sempre gostei de morar no Morumbi. E eu queria trocar de apartamento e eu falei assim, professor, eu queria trocar de apartamento. E pedi o conselho para ele, né? Ele falou assim, não filho, espera um pouco, né? Espera a gente ganhar mais um título desse ano e com a premiação do título você troca de apartamento. E foi o que eu fiz. Eu esperei e nós somos campeões. Depois eu troquei de apartamento. Ao longo da carreira, o treinador colecionou alguns desafetos. Ele tinha preconceito com o Farah, né? Ele, quando o Farah entrou no avião, que fez a delicadeza de nos acompanhar. Porque não, obrigado aí, né? Fez a delicadeza de nos acompanhar e tal. E ele já jogou a torcida que estava no avião lá. Começaram a poupar o Farah lá. A vaiá-lo, né? Foi uma descortesia, né? Mas Tele ficou marcado mesmo pelo profundo conhecimento da parte técnica do futebol. Ele armou o time no coletivo e ele disse, a partir de hoje, nosso time vai jogar sem centroavante. Imagine só, em 1991, 1992, ele disse, vou abolir o centroavante. Coisa que o São Paulo tinha, histórico de grandes centroavantes, né? E o último dele foi o Careca, né? Então, todo mundo se estranhou. Como é que ele vai jogar sem centroavante, aquela coisa toda, tá? Foi como ele montou no coletivo o time sem centroavante. E o time fazia dois, três gols por partida, mesmo sem centroavante. No próximo episódio, fundamental para construir o São Paulo campeão. Manter a ordem e preparar o caminho da inédita conquista em Tóquio. Tele Santana foi o personagem que uniu ainda mais o grupo em momentos antes da final contra o Barcelona. E uma revelação de quem esteve no Japão. O mestre foi sedado na véspera da decisão. Deram um remedinho para ele ficar calmo no banco, porque ele estava muito calmo, estava muito zen, cara. E isso conta a lenda, né? Lá dentro, que deram o remédio. Eu falei, esse aqui é para a garganta, toma aí, ó. A garganta acabou tomando e era um calmante muito forte. Ele acabou ficando no banco tranquilo. Você só vê ele sorrindo. Você não ouve instruções dele. Você só vê ele sorrindo no gol do Raí. Acho que isso é uma história bacana. Ah, Chico, é assim. Eu costumo manter distanciamento crítico das minhas paixões, né? O jornalista tem que ser assim. Mas confesso que a minha admiração pelo Tele Santana é tão grande que, sabe, eu vou colocar todo o meu lado do Tieti agora. Porque eu pude acompanhar de perto o trabalho do Tele. Começou essa admiração com a seleção de 82 ainda, que foi a melhor seleção que eu já vi jogar. E depois, no trabalho que ele fez no São Paulo, não tinha como não torcer por ele. Pela maneira como ele conduzia, pela chatice. Eu acho que mestre tem que ser chato mesmo. Tem que cobrar, arrancar daquele que está hierarquicamente abaixo, né? Com todo respeito. O melhor que ele tem. E o Tele Santana, ele tinha essa capacidade e tudo na base do jogo limpo. Não tinha maracutaia. Não tinha jeitinho. Era jogar e convencer. E com o Tele, raramente isso não acontecia. O time jogava bem e convencia. O São Paulo, né? Porque ele também passou pelo Palmeiras. E uma vez o Palmeiras perdeu no Parque Antártica. É esse, Parque Antártica, né? Já não existe mais. E ele saiu num carro do jornal Gazeta Esportiva. Estava eu e o repórter Márcio Transvisão. Enfiamos ele no banco de trás para a gente poder sair com ele. E ele não apanhado a torcida do Palmeiras. Quer dizer, foi escorraçado pelo Palmeiras. Aí quando o São Paulo caiu para a segunda divisão da Série B do Palmeiras, né? Do Campeonato Paulista. O que ele fez? Ele foi montando o time. Foi montando, montando, montando. Pegou o time do Pabllo Furlan, né? Que era o treinador antes dele. E fez um baita time. E conseguiu resgatar o próprio nome. E aí ele pôde ser o Tele. Agora, o Tele era um cara que eu vou te contar uma coisa. Você marcava a entrevista com ele. Ele fazia a de propósito. Ele marcava com você cinco e meia da manhã. Você falava assim, mas seu Tele é cinco e meia da manhã. Bom, se você quiser a entrevista é essa hora. Se não, não. Mas ele não te atendia cinco e meia. Ele ia atender você lá pelas seis e meia, sete horas. Antes ele dava uma voltinha no gramado. Olhava grama. Olhava grama. Olhava cuidado de bichinho. Depois ia tomar café. E aí, na sequência, ele dava a entrevista para você. E contava muita piada, né? Quando você estava sozinho, o Tele era muito engraçado. O Tele era um gozador, um brincalhão, né? Jogou muito tempo no Rio de Janeiro, né? Pegou aquela ginga carioca, né? Aquele estilo carioca. O estilo carioca de ser. E era uma pessoa legal. Mas foi... O futebol, o reconhecimento do Tele chegou tarde. Pelo que ele representou para o futebol brasileiro. Eu acho, né? Chegou muito tarde. Já chegou com ele para cima de quase 50 anos, 60 anos. Devia ter chegado um pouco antes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho